Ele que é de Miracema, lutador de Jiu-Jitsu, o corno é azul, receba o Tiago Márcio Clarão! E aqui do meu lado esquerdo, o corno é vermelho, ele veio de Apiribé, é da equipe Articomate, praticante de Jiu-Jitsu, Ismael Rangel! Equipe Adriano France MMA, e para a arbitragem da luta, professor Reinaldo. E aí, e aí? O gol de Beto é reto, não teve ponto de perigo, também deu tudo mais ordens, vai ganhar tudo! Sai na cara, viva o cara! Sai na cara, viva o cara! Sai daí, viva o cara! Vamos rodar, vamos rodar! Olha pra cima, Thiago. Vamos rodar, vamos rodar. Respira. Roda, roda, roda. É isso aí, Thiago. Respira. Roda, roda, roda. Respira. Aperta, roda. Roda, tiago. Roda, sai, Thiago. Mata no chão, vai. Mata no chão, vai. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau! Aperta! 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 Aêêêêê! É nosso! Porra! Puta que pariu, caralho! Porra! Caralho, moleque! Porra! Tiago! Saiu quebrana, acho que é caluchatão. Caluchatão. Resultado da luta Por finalização Do primeiro round Chega O primeiro round O primeiro round diálogo E o primeiro round Desse o momento O primeiro round De uma oportunidade Disposição Pover em caça Depois da ação Vem a reação Olhe o contas Olhe o contas Por finalização Próximo para você Deposição Pover em caça Depois da ação Vem a reação Beija ela, Thiago! Muito boa, cara! Muito boa, cara! O tempo passou, você parou da futebol Ficou a Tiago um pouquinho pra gente, ainda bem agitado ainda, né? Feliz com a vitória. Tiago, o visto da luta aqui sentou um direto. A gente pode ver, né? Sempre ficou um pouco preocupado. Mas conseguiu reverter com uma bela queda. A gente trabalhou bem o jiu-jitsu e finalizou o nosso vlog. Comenta um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu fiz o jiu-jitsu, pô! Tô tendo pra caralho! Eu vi Graciano, né, cara? Que vem comigo! E eu, como esclarecedor oficial! Beleza? Ele é o cara, mas eu tô pra caralho! Juta aí, meu irmão! A família tá ali, ó! A família, ó! Abraça aí, rapaziada! Vamos aplaudir, galera! Sempre uma luta mais sensacional que a outra. Este é o Real Combat MMA. Lutas de tirar o fôlego. O evento realizado pelos esportes no Oeste. Patrocínio Unig. Universidade Iguaçu. Há 40 anos trabalhando com educação. Agradecemos também ao patrocínio da Subway. Patrocínio Unig. Seu princípio. Boa tarde! 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 Boa tarde!